Bora pessoal, reagir a mais um corte, mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, um dos melhores jornais do Brasil hoje, né, Gazeta do Povo ao lado do canal Revista Oeste, já quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, se você ainda não é assinante e puder estar contribuindo com eles, assine, porque é aqui que você vai ter as notícias verdadeiras, sem máscara, sem filtro, tem aquela maquiagem, né, que passam lá naquele canal, é somente nesses jornais aí, independentes, que não tem caindo ali todo mês pra eles falarem bem do pessoal lá, né, o pessoal lá, né, não cair lá, eles não falam bem não, né, vocês viram aí o governo do Bolsonaro, né, não cantava o negocinho lá, era só de noite, ó, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Vamos lá assistir esse vídeo, que tá muito interessante, vale a pena assistir até o final. Em outros compromissos, a Fabi vem substituí-la e é sempre muito bem-vinda. Boa tarde pra nossa audiência. Pois então, né, agora a gente tá com os deputados da oposição correndo atrás do prejuízo aí, em pleno recesso, trabalhando, conseguindo assinaturas pra colocar de pé já logo no início do ano legislativo, que é daqui a pouco, né, início de fevereiro, a CPI das milícias digitais do Lula, porque a gente sabe, a gente acompanhou durante anos a bravataria da extrema esquerda falando em gabinete de ódio e milícias digitais sem nunca trazer uma única prova do que diziam, até hoje ainda jogam essa narrativa ao vento, não conseguem argumentar, sempre atacam pessoas porque eles não têm argumentos, prova que é bom, nada, até hoje nada, pelo contrário, né, essa história começou lá atrás com Alexandre Frota, Joyce Hasselman ainda, a Joyce Hasselman foi pega com a boca na botija, como diziam os nossos pais e avós, quando uma assessora dela entregou o esquema dela, inclusive de rachadinha, se não me engano, no gabinete, e era pra disseminar ódio contra adversários políticos, tinha áudio, tinha tudo, a pessoa que incitou a instalação de um inquérito de fake news e falando em gabinete de ódio e blá, 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 depois, quando foi pega com a boca na botija, sumiu do mapa, né, aliás, desapareceu da face da terra, parece, não, parece que está vendendo curso de emagrecimento, que seja bem sucedida com sua claque, mas voltando aqui ao atual gabinete do amor, entre aspas, né, Manuela Dávila, Felipe Neto, essa turma toda com o gabinete do amor, a gente agora fica sabendo do esquema das milícias digitais, que era pra pregar ódio contra adversários, e também insuflar, né, artistas e influenciadores que estavam meio embaixo ali, pra parecer que eles tinham muita audiência, então, um esquema todo coordenado, que envolve marketing, que envolve ódio, né, que envolve narrativas falsas sendo disseminadas, ou seja, disseminação de fake news, e que bom que os deputados de oposição estão juntos ali e trabalhando para colocar de pé essa investigação, precisa de investigação, sem esquecer, né, da necessidade urgente, urgentíssima, da instalação, porque essa sim já tem as assinaturas necessárias, já foi aprovada o requerimento de instalação, já foi entregue para o presidente da Câmara dos Deputados, a CPI do abuso de autoridade, então, a gente quer ver, nós que valorizamos a busca pela verdade, a punição aos culpados reais, não imaginários, né, ao fascismo real, não ao imaginário, ao nazismo real, não ao imaginário, a gente quer a instalação da CPI do abuso de autoridade da CPI das milícias digitais logo no início do ano legislativo, e sem esquecer, a extrema esquerda está empenhadíssima em começar o ano legislativo, já botando para discussão o PL da censura, então, realmente, é muito necessário, por todos os motivos que os deputados de oposição trabalhem, sim, nesse finzinho de recesso, para já começar o ano com a CPI das milícias digitais, com o número necessário de assinaturas para ser instalada. Sem dúvida, Cris, uma coisa leva a outra. Até agora, Serrão, 122 deputados assinaram esse requerimento de criação da CPI, basta a gente lembrar que, por exemplo, a Mind, né, aquela empresa que é detentora e cuida do perfil do choquei, né, mais de 30 milhões de seguidores, está aí no meio desse bololô, Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Essa milícia digital da extrema esquerda Tupiniquim, ela é um pediundo esquema de picaretagem. Ela serve não só para dar muito dinheiro para a companheirada, mas também e principalmente, ela é utilizada para perseguir os adversários transformados em inimigos. Quando isso acontece, ela se transforma em uma ferramenta nazifascista dessa turma. Esse é o ponto hediondo, que tem que ser combatido, porque isso aí é um princípio absolutamente antidemocrático. Embora essa palavra já esteja aí prostituída por essa extrema esquerda e sua narrativa canalha. Porque é isso que é o ponto certo do Brasil hoje. Existe uma enganação do discurso para tentar iludir a maioria dos cidadãos brasileiros. É isso que esse governo tem feito, é isso que seus seguidores muito bem remunerados têm realizado ao longo do tempo. Essas velhas milícias digitais do PT são muito conhecidas, sempre foram utilizadas exatamente para essa propagação de assassinatos de reputação de quem são seus adversários políticos. Essa sempre foi uma tática de guerrilha de comunicação utilizada pelo PT. Nunca foi investigada com grande eficiência, porque a própria malandragem dessa turma da guerrilha digital criou uma vacina. Qual é a vacina deles? Eles acusavam justamente os adversários de fazerem esse, cometerem esse crime contra eles. Só que isso é uma notícia falsa. Fake news, mentira absoluta. Só que a mentira cola, né? A gente sabe que eles têm aí a proteção do establishment e o establishment ajuda o miliciano digital a se dar bem. E aí ele, que é o criminoso, acaba invertendo a lógica da acusação leviana e ele acaba como o inocente da história quando é o bandidaço do que comete o crime contra a comunicação. A gente já falou aqui, nós vamos iniciar uma campanha para acabar com anonimato em redes sociais. Isso sim é extremamente hediondo. Agora, criação de CPI, eu sou daqueles que não acreditam muito no resultado de comissão parlamentar de inquérito. Ainda mais quando elas são criadas de maneira efusiva. Essa ideia de criar muitas CPIs pela oposição não é a melhor tática. Por quê? Simplesmente porque a situação governista sabe muito bem manipular esse tipo de caso. Se você preferir, você coloca aí em jogo duas CPIs que são de extrema gravidade. A prioritária é a CPI do abuso de autoridade. Essa sim, essa tem capacidade de incomodar o sistema dos donos de poder no Brasil. Aí você vem e joga mais uma CPI em campo. Opa! A própria esquerda vai incentivar e acelerar a abertura dessa segunda CPI, que é uma CPI muito mais complexa, muito mais difícil de você apurar as reais condições da criminalidade cometida. Enquanto a CPI do abuso de autoridade, não. Ali você tem materialidades. Por quê? O que é autoridade? O parâmetro da autoridade é a lei. Se você encontra abusos da lei ou desrespeitos à lei, opa, você configura facilmente o abuso de autoridade. Que é muito mais fácil de comprovar do que a atuação miliciana digital dessas pessoas que já atuam há muito tempo, há décadas, na mídia, ganhando muito dinheiro e assassinando a reputação, repito, de quem elas consideram inimigas, quando na verdade são adversários políticos. Então é hora da gente priorizar a CPI do abuso de autoridade. Toda a oposição no Congresso Nacional precisa ter foco, foco e fé que ela tem capacidade de realizar as coisas. Por enquanto, estamos vendo nada, tá? Tivemos aí um episódio assustador, que foi a Câmara dos Deputados invadida, invadida, palavra essa, pela Polícia Federal. Isso só acontece em ditaduras. A Polícia Federal, ah, mas tinha um mandato judicial, ok? Ela vasculhou o gabinete de um parlamentar. Isso não... Isso, ah, e o mais detalhe que é importante eu lembrar, né? Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele não foi comunicado de que isso ia acontecer. Opa! Então, portanto, houve uma clara interferência de um outro poder, o poder executivo e o poder judiciário, já que a Polícia Federal é do poder executivo, e o poder judiciário é quem dá a ordem para a Polícia Federal entrar no Congresso, interferência de outros poderes no poder legislativo. Cadê a manifestação dura, dura, firme e séria da maioria dos deputados? Vai procurar, procura aí. Se você achar, você me conta. Então, nosso parlamento está demonstrando covardia e incompetência na atuação em bloco. A oposição continua jogando para a galera. Eu quero ver atuação efetiva para realizações concretas. Por enquanto, o que a gente vê é aquele joguinho, ah, sou oposição, sou oposição. Na verdade, você só aparece na rede social, né? Você ganha like na rede social com o seu discurso parlamentar, e não o resultado efetivo que se demanda de um representante do povo. Infelizmente, a gente tem que falar duro dessa maneira, porque essa é a lamentável realidade da crise institucional brasileira. Uma tirania caracterizada pela definição do Montesquieu, na sua tradicional obra do espírito das leis, da união entre executivo e judiciário contra o outro poder. Isso é tirania. E tirania não combina com nenhuma democracia. Isso aí, Serrão. E a MAID, que a gente falou no início, antes do comentário da Cris, tem outros perfis que a empresa gerencia, como, por exemplo, Pablo Vittar, Gil do Vigor, Luísa Sonza, Adeolane Bezerra, só figura lacradora. Então, você já tem ideia de como será essa CPI, caso aconteça, né? Agora, Fabio Barroso, que hoje está conosco aqui, seja muito bem-vinda. Todo mundo conhece ela do Fora dos Autos, aqui na Gazeta do Povo também. Fabi, as redes sociais e a questão das milícias digitais, que eram tão atacadas no governo Bolsonaro, agora tudo se volta para o governo Lula, né? Descobriram quem, de fato, espalha mentira e ódio na internet. Fabi, seja bem-vindo. Fabi. Não estamos chovendo. Está dizendo que está no... Já voltamos com você, Fabi. Já voltamos com a Fabi. Pois é, Cris, e essa questão... Agora? É, tinha voltado. Tinha voltado. Pois é, acho que agora voltou, gente. Desculpa. Acho que há alguma questão aqui no estúdio, então, o Serrão... Não, 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 não. Bom, pessoal, como está ruim a transmissão ali, vamos encerrar por aqui. É, cada dia que se passa, a coisa fica mais complicada para o nosso país. Cada dia que se passa, a coisa fica mais complicada para o povo de bem, né? Para o povo trabalhador. E eu estava olhando hoje um rapaz que faz entrevista com pessoas nas ruas, né? E ele falou tudo o que está acontecendo, preço do arroz, preço da picanha, os índios e anomames, as queimadas, tudo. E a pessoa, Bolsonaro, governo Bolsonaro, aumentou tal coisa, governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, e tudo que ele falou foi no governo atual. Aí eu fico tentando entender qual é o nível, mano, de intelectualidade dessas pessoas e são universitários. Olha o nível, o nível do ensinamento que esse pessoal está tendo, tanto nas universidades como naquele canal lá, né? Que eles assistem, porque para eles é aquele canal lá no céu e o Lula na terra, né? Para eles é isso aí, aquele canal lá é o soberano da verdade e o Luizinho nasce na terra. Só eles têm a verdade absoluta, só eles têm toda a verdade guardada a sete chaves, né? É incrível o nível de emburrecimento da sociedade que está sendo feita debaixo do nosso nariz, cara. Debaixo do nosso nariz, né? Bolsonaro se pronuncia sobre de la ação de Ronier, blá blá blá, tem muita coisa que não, né? Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o like se ainda não é inscrito. Se puder dar essa ajudinha aí para a gente, se inscreva no canal. Mês de janeiro, dia 23. Olha, estava passando rápido, hein? Na hora que chegou no dia 20, parece que o janeirão deu uma pausa, né? Pausou o mês de janeiro no dia 20, gente. Vamos embora, né? Vamos embora, janeirão, que tem muita gente querendo pegar o salário, né, gente? Porque gastou tudo em dezembro e está janeirão aí, apertadíssimo, né? É aquele dia já 359 para muitas pessoas. A data de hoje do mês de janeiro, né? Ô, rapaz, dia 23, hein? Há muita gente, já estamos no dia 300 de janeiro. Mas o pessoal tem que aprender a não gastar, né, gente? Chegar final de ano, não gastar muito. Gasta o básico, não precisa esse negócio de ter que estar dando presente para todo mundo. Isso aí é coisa para quem tem, né? Quem não tem, não precisa ficar se endividando. Dinheiro que você pega de décimo, você tem que contar com ele em janeiro e não torrar tudo aí em dezembro e ficar em janeiro aquele chororô que a maioria das pessoas fica, né? Mas uma hora o brasileiro aprende, uma hora o brasileiro aprende a votar também, né? E começa por lá pessoas que realmente vão trabalhar para o bem do povo brasileiro.